D ultra bad Pasco pra ela Eu nasci pra uma missão Essa missão é ostentar Então lutar e conquistar Foi assim que aprendi Então nem tenta derrubar Porque eu nunca vou cair Vários recalcados querendo ver o meu mal Mas presta muita atenção sua filha Pra me pagar um pau Tudo bem, isso é normal, né? Querendo pagar de paz Mas quando passei de Porsche Obamuvar os olhar Então nem vem me criticar E continue falando Enquanto mais você critica Minha conta vai aumentando Garoto, 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 garoto insano Por onde eu passo, sou mais comentado De nave do ano Ela se perguntando, menino é ousado Garoto insano Por onde eu passo, sou mais comentado De nave do ano Ela se perguntando, menino é ousado É menino ousado Lamar o R1 e Ate pra cortar uma Eu nasci pra uma missão, essa missão é ostentar Então lutar e conquistar, foi assim que aprendi Então nem tenta derrubar, porque eu nunca vou cair Vários recalcados querendo ver o meu mal Mas presta muita atenção, sua filha, pra mim paga um pau Tudo bem, isso é normal, né, querendo pagar de paz Mas quando passei de Porsche, ou vamos vários olhar Então nem vem me criticar e continue falando Enquanto mais você critica, minha conta vai aumentando Garoto, 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 garoto insano Por onde eu passo, sou mais comentado De nave, de nave do ano, ela se perguntando Menino é ousado Garoto insano, por onde eu passo, sou mais comentado De nave do ano, ela se perguntando Menino é ousado, é menino ousado Posta música e dorme, no outro dia tá estourado Terror do Youtube, terror, terror do Youtube É meu mano Renacarco Pesado 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 Obrigado.